Salmo 103 Bendiz, homem e alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, homem e alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem incha a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Faz notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente nem para sempre, conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois enquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva. Como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor te fez. Lembra-te de todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua vida. Lembra-te que o Senhor está contigo para te ajudar. dia após dia, noite após noite, porque Ele não dorme, Ele não descansa. E os anjos do Senhor acampam ao teu redor para te guardar e te livrar de todo o mal. Por isso, assim como faziam os antigos, que contavam as bênçãos do Senhor, conte as bênçãos do Senhor você também. Conte para todos os milagres que Deus tem feito na sua vida. Não deixe passar em branco, conte para os seus vizinhos, conte para os seus parentes, conte para os seus amigos os milagres que Deus fez na sua vida. Aquilo que Ele tem te mostrado, como Ele tem te abençoado. Fale do Senhor. Bendiz ao Senhor a tua alma. Conta para todos que Deus é o provedor da tua vida. E assim nós devemos fazer, testemunhar das obras de Deus na nossa vida, não nos calar. Assim como Deus realizou grandes obras no Antigo Testamento, livrando Daniel na cova dos leões, fazendo o povo passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, derrubando as grandes muralhas de Jericó. E ainda hoje nós ouvimos falar dos grandes feitos do Senhor. Como Ele livrou Raabe, a Meritriz. Como Ele deu livramento a tantas pessoas. Como Ele conservou o seu povo, a sua linhagem. Como Ele nos deu o Messias, o escolhido, o esperado, Jesus Cristo de Nazaré. Assim ainda Ele tem feito hoje. Ele faz grandes milagres na nossa vida. Por isso nós ouvimos falar do Senhor. Por isso ouvimos tantos testemunhos. Porque a Bíblia nos ordena. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meu querido irmão, Deus te deu o fôlego para louvar ao Senhor. Para falar do Senhor. Não perca tempo. Muitos estão sem voz. Muitos já foram silenciados. Muitos estão enfermos. Muitos estão enfermos. Mas você não. Você está em pé. Você tem voz. Você tem fôlego. Então louve ao Senhor este dia. Conte para todos tudo o que Ele tem feito na sua vida. Conte o que Ele já fez. Conte o que Ele te mostrou. Conte de tão grande salvação que Ele trouxe à sua vida. E repasse essa alegria. Repasse adiante os feitos do Senhor. Não deixe que nenhum dos teus conhecidos fique sem saber as grandes maravilhas de Deus. Pois a palavra de Deus nos diz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Esse é o salmo deste dia. Que a tua alma bendiga ao Senhor. Que você possa falar de todas as suas maravilhas para todos aqueles que ainda não conhecem ao nosso Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim. Tudo. Tudo. Que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, neste dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fica com Deus. Amém. 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 Amém.